A pessoa que não conseguir entender muito bem esse assunto, ela vai ficar perdida. Na hora que ela se perde, já era. Ela vai criar uma bola de neve de falta de conhecimento e não vai conseguir sair disso. Fala, Guerreiro Jedi. Bom dia, professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E eu sei que se você está aqui nesse vídeo, é porque você tem uma pergunta aí na sua cabeça que não quer calar. Como aprender programação de uma vez por todas? E melhor, você quer aprender no passo a passo. Parte boa é que o tio Marcio, nesse vídeo, vai te mostrar todo o passo a passo para que você consiga aprender programação de uma maneira eficiente e certeira. Com certeza absoluta, depois desse vídeo, você vai ter uma visão totalmente diferente sobre como aprender programação e como programar em qualquer linguagem. Logo de cara aqui, já vou martelar em cima do primeiro ponto que você tem que fortalecer aí dentro da sua cabeça na hora de entender programação. Cara, é o conceito de lógica de programação. Você não consegue, simplesmente não consegue aprender programar se você não tiver a lógica de programação muito bem cauterizada aí dentro da sua cabeça. E muitos cursos de lógica de programação acabam iniciando o aluno na carreira e no segmento de computação, de fato, pela lógica. Porém, existe um detalhezinho aí que, até hoje, todos os cursos que eu já vi pecam nesse detalhe. Existe uma etapa que antecede a lógica de programação, que a gente chama de lógica proposicional. O que é essa lógica proposicional? É a base da base para que você entenda a lógica de programação. Você vai ver na estrutura de uma lógica proposicional informações como conectivos, disjuntivos, ou exclusivo, condicionais. Um conceito bem estrutural mesmo para quando você chegar na lógica de programação, você olhar para aquele assunto e falar assim Caramba, eu sei exatamente o que esse assunto está tratando. Então, uma das minhas recomendações quando você for aprender a programar é que você inicie pela lógica proposicional e, em seguida, você vai para a lógica de programação. Então, pega um papel, pega uma caneta, rabisca na parede, escreve no chão, pega algum lugar para você poder marcar essa sequência que eu vou te passar. Porque agora eu vou te mostrar o passo a passo que você deve seguir para conseguir aprender programação de uma vez por todas. Bora lá! Bom, o primeiro passo, já falei aqui, é aprender lógica proposicional. Você não precisa ir muito profundo. Concentre-se em compreender muito bem os conceitos de conectivo, disjuntivos e condicionais. Depois disso, que você já ficou fera em lógica proposicional, aí você vai aprender o que é algoritmo. Esse é o segundo passo. E por trás de toda a linguagem de programação existe um algoritmo. Isso daí é fato. Não existe nenhuma linguagem que não tenha um algoritmo por trás dela. Inclusive, aqui no canal, eu tenho uma playlist de lógica de programação em que eu falo detalhadamente o que é um algoritmo, como funciona o algoritmo, para que ele serve, como você faz para utilizá-lo na prática dentro da sua linguagem de programação. Confere depois. Eu vou deixar essa playlist reservada para você aqui na descrição e também nos cards. Maravilha. Foi a parte de algoritmos, entendeu perfeitamente o que é algoritmos. Próxima etapa. Tipos de dados. Na hora que você está aprendendo a programar, você está começando a entender como que um sistema computacional funciona em seu cerne, em seu interior. Então, o conhecimento sobre tipos de dados é fundamental, principalmente se você for trabalhar com programação de baixo nível. Quando eu falo programação de baixo nível, estou falando ali algo muito mais próximo de hardware, como a linguagem C, por exemplo. Então, o próximo patamar que você vai trilhar depois de algoritmo será tipos de dados. E, em seguida, você vai explorar os conceitos de variáveis e constantes. É importante que você não fuja dessa sequência que estou te passando. Essa sequência, ela é linear. Ou seja, se você se atropelar, pular etapas, Ah, essa etapa aqui eu acho que é desnecessária, essa etapa eu vou deixar para depois. Automaticamente, você vai estar se sabotando. Quando você estiver aprendendo programação, e possivelmente você está aqui nesse vídeo com esse objetivo, você deve ter pesquisado alguma coisa sobre como aprender programação. Então, quando você estiver aprendendo, você tem que ter um norte. Você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. E aqui o tio Márcio está trilhando esse caminho para você, mostrando o passo a passo. Não pula etapas, senão você vai se estabacar, vai se lascar todo e não vai conseguir programar. Maravilha, definiu variáveis e constantes, aí chegou a hora de você dar um salto um pouco mais ousado na programação. Você vai ver sobre condicionais, os tipos de condicionais que existem, as condicionais encadeadas. E nessa parte dos seus estudos, é onde você vai ver com muita ênfase o porquê da lógica proposicional que a gente viu lá no começo. A lógica proposicional vai estar totalmente presente dentro de condicionais. Então, se você não vir lógica proposicional lá atrás, quando chegar em condicional, você corre um sério risco de acabar não entendendo alguma coisa, vai fazer uma condicional incorreta, vai testar uma condicional e a saída vai ser totalmente diferente daquilo que você estava esperando. Por quê? Porque você não solidificou as suas bases lá atrás em lógica proposicional. Mas fica tranquilo, porque isso não é uma falha sua. Infelizmente, a maioria dos cursos não martelam em cima de lógica proposicional. E você, como aluno, como estudante de computação, de programação, por não saber que existe essa base, acaba passando por cima. Próximo passo aí nesse patamar, nessa sua trajetória de programador. Você tem que aprender laços de repetição. Todos os tipos de laços de repetição. Algumas linguagens trabalham com quatro tipos de laço. A estrutura envolta nos laços de repetição é sempre a mesma. Mas algumas linguagens vão lá e deixam alguns detalhes, algumas características mais diferentes de outras, enfim. PHP, por exemplo, você consegue trabalhar com uma derivação de até quatro tipos de laços de repetição. Isso é totalmente normal. O que importa é que você consiga compreender muito bem o conceito por trás do laço de repetição. Por que ele tem esse nome? Para que ele serve? Quando você usa? Em qual situação que você escolhe o laço A ao invés do laço B, do laço C? Enfim, esse tipo de conceito você tem que ter muito bem solidificado. E é nesse ponto que a maioria dos alunos se perde. Laço de repetição é um dos primeiros assuntos difíceis dentro da computação, da programação. E a pessoa que não conseguir entender muito bem esse assunto, ela vai ficar perdida. Na hora que ela se perde, já era. Ela vai criar uma bola de neve ali de falta de conhecimento e não vai conseguir sair disso. Então, minha recomendação. Chegou em laço de repetição? Vai com calma. Entenda direitinho o assunto. Pisa no freio. Não conseguiu compreender o conceito? Não avança. Continua em laço. Porque senão você vai estar acumulando falta de conhecimento. Então, chegou em laço de repetição, respira fundo, pega aquele copão de café, senta à frente do computador e fala assim, agora chegou um assunto aqui, um assunto sério, um assunto de gente grande. E aí você vai estudar com mais afinco. Porque laço de repetição é o primeiro tema que acaba derrubando muitos estudantes de programação, devido à sua complexidade e até um pouco de dificuldade na hora de o aluno conseguir entender o seu funcionamento e a sua aplicação. E se você está gostando desse conteúdo, cara, não dorme na selva. Aproveita para curtir este vídeo porque dessa maneira o YouTube entende que este conteúdo ele de fato é importante, é interessante e começa a disseminar este mesmo vídeo aqui pela plataforma para outras pessoas assim como você conseguirem também entender muito mais a respeito de como aprender programação. Vamos lá, escalando mais uma etapa aqui na nossa carreira de como aprender programação. Você vai ter que aprender sobre vetores e matrizes. Muita gente acaba falando sobre vetores e matrizes lá atrás quando a gente fala sobre tipos de dados. Porque vetor e matriz são dois tipos de dados. Normal. O problema é que esse conceito de vetor e matriz é um pouco complexo para você ver quando você está aprendendo sobre tipos de dados lá no comecinho de lógica de programação. Então, eu geralmente com os meus alunos da faculdade, dos cursos técnicos e dos meus cursos que eu ministro, eu geralmente gosto de trazer esse conceito de vetor e matriz para esse momento. Bem depois de laços de repetição, de forma que a pessoa já esteja muito bem estabelecida em alguns conceitos e não fique perdida quando passar alguns conteúdos. Então, minha recomendação é que você veja matriz e vetor depois de ter visto laços de repetição. Agora, o penúltimo tópico. Eu sei que você está marcando aí. Cara, não marca a bobeira. Marca esse negócio aí, senão você vai acabar se confundindo e vai perder o fio da meada. Agora, penúltimo tópico que você precisa ver para poder saber como programar. Funções. Funções é um dos tópicos mais interessantes dentro da programação, porque pela primeira vez você começa a enxergar uma maneira de otimizar de fato e reaproveitar alguns determinados conteúdos para não ter que ficar reescrevendo tarefas que são triviais. Então, você começa a enxergar ali a possibilidade de reaproveitar trechos que você já fez dentro de outras áreas do mesmo código. E isso é fantástico. E funções, ela se emenda com o último assunto que você precisa ver em lógica de programação, que é função recursiva. Função recursiva, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço um comparativo entre um algoritmo que executa uma função recursiva e um outro algoritmo que executa um laço de repetição. Eu faço um comparativo mostrando qual o tipo mais eficiente entre os dois para que você consiga utilizar no seu dia a dia de trabalho. Esse vídeo que eu estou comentando, ele está aqui na descrição para você dar uma verificada, mas eu deixei ele reservado para você também aqui nos cards. E é muito importante que você tenha um acompanhamento do seu status de aprendizado. Quando eu falo acompanhamento, você pode acompanhar um canal no YouTube, acompanhar um curso, enfim. Inclusive, aqui no Código CEO, eu estou sempre postando conteúdos novos, de valor, de grande qualidade para que você consiga evoluir na sua carreira como programador. Então, se você não for inscrito aqui no canal, cara, não marca bobeira. Aproveita, se inscreve já, ativa o sininho das notificações e também, se você achar interessante, tem um botão aqui embaixo chamado Seja Membro. Você clicando nesse botão, você vai ver todas as vantagens de ser membro do canal, podendo contribuir com o crescimento do Código CEO e automaticamente se ajudar a crescer também como programador. Próxima etapa, você precisa escolher uma linguagem de programação. Beleza? Você já aprendeu como programar, você já sabe direitinho toda a estrutura de lógica de programação. Agora você precisa escolher uma linguagem para chamar de sua. Então, esse momento da escolha da linguagem vai definir basicamente o caminho que você vai seguir com o programador. Programador móvel, programador desktop, programador web, front-end, back-end, enfim. Essa etapa é crucial para poder mostrar para você a trilha que você vai seguir nessa carreira de programação. Então, observe que se você tinha essa dúvida sobre como aprender programação, as etapas são sequenciais. Não é algo tão difícil, tão complexo de entender. Mas só que você tem que martelar em cima da lógica. Tudo isso de nada serve se você não tiver a lógica de programação muito bem apurada. Porque a lógica de programação está presente em toda e qualquer linguagem. Não existe nenhuma linguagem que não tenha lógica de programação por trás. Todas elas seguem os mesmos princípios, os mesmos tópicos e até os mesmos tipos de comandos. Existem, claro, alguns comandos específicos de linguagem para linguagem. Isso daí é uma particularidade. Mas só que todos esses que eu comentei, função, função recursiva, vetor, matriz, variável, constante, tudo isso está presente em todo tipo de linguagem. E a propósito, falando sobre lógica de programação, eu lancei o meu curso oficial de lógica de programação. Enfim lancei esse curso. O pessoal estava me cobrando muito que eu pudesse lançar um curso de lógica de programação. E lancei. Eu ainda estou alimentando esse curso lá dentro da plataforma. Estou inserindo vídeos praticamente todos os dias. Eu gravo conteúdos novos para ficarem lá dentro da plataforma. Vou até pedir para você ficar um pouquinho mais comigo até o final desse vídeo para te mostrar como você consegue ter acesso a esse curso. Você vai ver que aprender programação é fácil. Se você estava com essa dúvida na cabeça de como aprender programação, com certeza esse curso de lógica de programação vai ser ali o divisor de águas para você. Só mais alguns detalhes para a gente já finalizar esse vídeo. Se você em algum momento já pensou assim, poxa professor, mas eu tenho dificuldade em aprender programação. Você não tem dificuldade em aprender programação. Você tem dificuldade por falta de lógica de programação. Talvez você não aprendeu direito na faculdade. Talvez o curso que você viu não estava te ensinando da maneira correta. Talvez você viu um curso picado, né? Tipo, eu vi um vídeo desse professor, o outro daquele, o outro daquele. Começou a amarrar, misturar um monte de coisa. Virou um balaio de gato na sua cabeça. Então não é que programação é difícil. Você possivelmente não entendeu a lógica de programação. Porque lógica de programação não se estuda superficialmente. Lógica de programação tem que se dedicar. Tem que ir ali em cima. Ver cada detalhezinho para você não se atropelar e nem se sabotar achando que aprendeu algo que você não aprendeu. Detalhe, você não vira programador sem lógica de programação. Não estou dizendo que você vai virar um programador ruim. Estou falando que você não vai virar um programador. Programador sem lógica não é programador. É só um digitador de teclas que gera alguma coisa na tela e essa coisa não funciona. E tem gente que faz faculdade ou já fez faculdade e ignora ou ignorou a lógica de programação. Cara, esses caras, eles não viram programadores. Se alguma pessoa chegar para você e falar assim, Olha, fiz faculdade de computação, programação, ciência de dados, análise de sistemas, não importa a faculdade. Se a pessoa chegar para você e falar assim, que fez uma faculdade e não sabe programar, ela com certeza negligenciou lógica de programação. Porque é a base. Na hora que você negligencia a base, todo o resto vira só um monte de informação desconexa que não faz nenhum sentido para você. E todo dia chega alguém aqui no meu canal falando, Ah, professor, como vou aprender programação? O segredo está aí. O segredo é lógica de programação. Por fim, o meu curso de lógica de programação que eu comentei com você, ele está com o link aqui na descrição. Você clicando nesse link, você tem acesso aos detalhes do curso. É sim um curso pago, tá bom? Mas vale muito a pena. Não estou falando que vale a pena só porque é meu. Estou falando que vale a pena porque eu sei realmente o conteúdo que está lá dentro, tá? O conteúdo que está programado para que você aprenda. Então, estou falando para você que vale a pena porque vale de verdade, tá? Detalhe também aqui, vai ter um bônus específico para todo mundo que comentar aqui nesse vídeo e me chamar lá no meu Insta. O endereço do Insta está aparecendo aqui na tela. Me chamar lá no Insta. Manda um print do comentário, né? Porque às vezes pode vir vários comentários, às vezes pode vir poucos, mas talvez venham muitos. Então, manda um print para mim no comentário lá no Insta para eu ver que você comentou aqui nesse vídeo, tá bom? E com esse print, com esse comentário feito, eu consigo te dar um bônus direto que é uma consultoria comigo, a gente fazendo uma videochamada e eu te mostrando os primeiros passos para você trilhar na carreira de programador. Então, não dorme na selva, não marca bobeira, aproveita o lançamento do curso que está com um precinho show de bola, precinho especial, um curso top de linha que vai te colocar nos trilhos para você trilhar, de fato, essa carreira maravilhosa no segmento de programação. Bom, por hoje é isso, filhote. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e tenha te agradado. Se gostou, clique em curtir, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal se não for inscrito e qualquer dúvida também escreve um comentário aqui para a gente ir trocando ideia a respeito. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.